Grava o nome dele mulher, ae, Atura, ô surta, relíquia da gelíquia, quem sabe sabe, ae mulher, se envolve se quiser, que nao não liga pra porra nenhuma, ta ligado que sentimentos de vagabundo batem na ponta do pé, Atura Froze, Atura Froze. E aí DJ KR3, ta lançando mais uma danada. Convoca elas cachorro. Joga a serequinha na piroca, sua puta, que eu to ligado que você já gosta. Joga a serequinha na piroca, ela joga a serequinha na piroca, ela joga a serequinha na piroca, vai. Faz uma setinha, amor, na cabeça da minha pica Joga a xareca por baixo, joga a xareca por cima Faz uma setinha, amor, na cabeça da minha pica Faz uma setinha, amor, na cabeça da minha pica Joga a xareca por baixo, caralho Joga a xareca por cima Joga a xareca por baixo Joga a xareca por cima Vai na vara Corre 3 Joga a xareca por baixo, caralho Você é o mais pica danado Joga a xareca por baixo, caralho Joga a xareca por baixo, caralho